O matadouro municipal está há vários anos desativado. Na época, o Supran não aprovou a forma de tratamento. De acordo com o órgão ambiental, os restos dos animais estariam contaminando o lençol freático e chegando a poluir nascentes que existem naquelas proximidades. No último dia 1º de dezembro, foi realizada uma reunião em Varginha, onde foi aprovado pelo Supran e Copan o pleno funcionamento do matadouro. De acordo com o Netinho, agora só falta mesmo alguns acertos burocráticos. O que está faltando agora é questões burocráticas. Como você mesmo disse, o Supran, a superintendência regional em Varginha, veio até aqui e fez uma vistoria em agosto, foi a última vistoria que eles fizeram. E deram parecer favorável a que se concedesse a licença de funcionamento do abatedouro. Mas a palavra final seria do Copan, que é um órgão colegiado, são 11 membros, que analisam o relatório da Supran e dão a palavra final. Isso aconteceu agora, dia 1º, na segunda-feira, dia 1º de dezembro, 2º de dezembro, em Varginha. Para Netinho, a população só tem a ganhar com a volta do funcionamento do matadouro, pois além de questão de saúde e higiene, também entra a questão financeira. Eles têm que transportar o animal aqui de carro do carro para o frigorífico de passos. Ele tem o carreto, lá estão bons cobrar e já cobram mais caro do que nós vamos cobrar aqui. Aqui não vai ter carreto, o abatedouro está dentro da cidade. Isso já vai dar uma diferença muito boa para os sassogueiros. E a facilidade, eles podem vir aqui acompanhar, tem uma sala específica para isso, acompanha o abate. Passos, às vezes, avisam, olha, sua vaca não foi aprovada. Mas a pessoa não está lá para realmente comprovar, não está desconfiando de nada. Mas o produtor, o proprietário da vaca, o açougueiro, quem quer que seja, quer ver por que não foi aprovada. Quando a vaca aqui for recusada, existe uma câmara especial, onde ela vai ficar, aguardando que o proprietário da vaca aceite o laudo do veterinário ou peça uma contraprova. Tem uma série de vantagens, né? A parte financeira. Depois de sete anos sem funcionar, o matadouro municipal está previsto para começar seus trabalhos a partir de janeiro de 2015. Depois de quase oito anos, com muito carinho que foi preparado isso aqui, a Cida deu apoio total, porque é o sonho dela também ver isso aqui inaugurado. Os departamentos todos que vieram envolvidos aí, agora chegou mesmo a hora de inaugurar. Penso que não tem nada mesmo para atrapalhar em janeiro. Se Deus quiser, vai estar funcionando a pleno vapor. Maiores informações, é só entrar em contato com o Netinho pelo telefone 9985-5155 ou 3561-1991, no Departamento de Desenvolvimento Local. Tchau!